Jaca e o Manae Jaca e o Manae O seu é Jaca e o Manae O Senhor é bom Jaca e o Manae Jaca e o Manae O seu é Jaca e o Manae O Senhor é bom Nunca se viu um Deus poderoso Deus de Israel e Moisés Deus que abriu o mar vermelho Para o seu povo passar De dia a nuvem ele deu De noite o fogo ele deu O povo com muita sede O povo com muita fome Maná dos seus caí Jaca e o Manae Jaca e o Manae O seu é Jaca e o Manae O Senhor é bom Jaca e o Manae Jaca e o Manae O seu é Jaca e o Manae O Senhor é bom Jaca e o Manae Jaca e o Manae O seu é Jaca e o Manae Jaca e o Manae Jaca e o Manae Jaca e o Manae Meu Senhor Muito obrigado Por tudo que fizeste Lá no deserto Nos deste Deu comer Obrigado pela nuvem Obrigado pelo fogo Obrigado pela saúde E pela alimentação Obrigado pela alimentação Obrigado pela nuvem Obrigado pelo fogo Obrigado pela saúde E pela alimentação Jaca e o Manae Jaca e o Manae O seu é Jaca e o Manae Meu irmão Este Manae É a palavra de Deus A secretar Jesus É eu O seu é Jaca e o Manae O seu é Ele é NA Jaca e o Manae É Jaca e o Manae O seu é Jaca e o Manae Yeah Je acolma Eu Legenda por Sônia Ruberti